O tema da palavra desta noite é, tire os embaraços e alcance a vitória. Hebreus 12 e 1 diz o seguinte, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Numa outra tradução, vamos ler juntos, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Corrida marcada para nós, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, Ele se inicia, mas quando nós lemos um pouquinho antes que é Hebreus capítulo 11, Ele nos dá exemplos de pessoas que decidiram obedecer e viver a vontade de Deus. E essas pessoas são exemplos de fé e por isso são conhecidas até hoje como os heróis da fé. Alguns nomes mencionados, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Sansão, Davi e muitos outros. Se essa Bíblia continuasse sendo escrita, o seu nome faria parte do rol dos heróis da fé? Será que se você pudesse ter o seu nome ali, será que você também estaria como um exemplo de alguém que tem fé ou guarda fé ou tem atitudes de fé? Será que é possível nos dias atuais viver para agradar a Deus? O autor dos livros aos hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas não existe nada que comprove que tenha sido ele o autor deste livro. Nos ensina que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado de tão que tão de perto nos rodeia. Ou então nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Note, não é Deus que tira o embaraço, não é Deus que nos livra daquilo que nos atrapalha ou do pecado. Não, somos nós que devemos deixar o embaraço, nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então não é uma ação sobrenatural, mas é uma ação humana feita por escolhas e através do livre-arbítrio. Mas para que isso aconteça, é preciso ter disposição para mudar a sua vida e o que precisa ser mudado e se livrar de tudo aquilo que te atrapalha. Quem não tem coragem de consertar uma goteira, um dia terá o prejuízo de consertar toda a estrutura de uma casa, pois ela estará comprometida. Eu perguntei para o Ney, uma goteira estraga um telhado? Ele disse não. Aí eu perguntei, o que uma goteira estraga? Ele falou, estraga a pintura, pode estragar a estrutura de uma casa. Eu disse, ah, então quem não conserta o negócio pequeno pode ficar pior? Ele falou, pode. Falei, então tá bom. Então quem não tem coragem de consertar uma goteira, um dia terá que ter o prejuízo de consertar toda a estrutura de uma casa, pois ela estará comprometida. Eu te pergunto, tem alguma goteira aí? Existe alguma coisa que te embaraça? Existe alguma coisa que te prende? Existe alguma coisa que você precisa se libertar? Existe alguma coisa que você precisa se desprender? Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir correr a carreira que lhe está proposta. Se você não conseguir se desprender daquilo que te prende e te paralisa, para ser uma mulher imparável, para ser um homem segundo o coração de Deus. Você então, se você não se desprender, não se desvincilhar e não fugir destas coisas, você jamais conseguirá atingir o seu potencial máximo. E existem algumas coisas que nos impedem. Algumas foram trazidas ontem, mas hoje nós vamos retomar com outro enfoque. Uma delas é olhar a vida pelo retrovisor. Olhar a vida sempre do ângulo do passado. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, É claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Para avançar é preciso deixar para trás as dores, as ofensas, os abusos que você sofreu. Porque enquanto você não decidir deixar o que passou no passado e abrir mão, você continuará aprisionado, enroscado neste laço. E não conseguirá correr a maratona que te está proposta. A maratona que Deus está te propondo na tua vida espiritual e na tua vida humana. Não dá para dirigir para frente olhando pelo espelho retrovisor do carro. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa conformada e uma pessoa transformada. Lembre-se que no culto da virada, de 2022 para 2023, Deus nos liberou uma palavra e Ele disse que 2023 seria o ano do quê? Vamos de novo, 2023. 2023 é o ano da minha transformação. Não será. Ele é. Então aqueles que são conformados vão dizer sabe o quê? Pastora, 12 de novembro, a senhora acha que ainda vai dar para alguma coisa acontecer? Alguns vão dizer, mas não aconteceu nada até agora. A senhora está achando que vai acontecer o quê? Daqui a pouco já é dezembro. A senhora já está falando de Natal, pastora. A senhora acha que vai acontecer alguma coisa? Ei, basta uma palavra do meu Deus para que a tua história, a tua vida, tudo mude na tua família ou naquilo que você precisa. Basta uma palavra dele, uma pessoa conformada é aquela que fica olhando o tempo todo para o passado. Porque ele sempre está buscando as mudanças de fora. Ao invés de enfrentar a causa do problema, ele fica buscando fora o auxílio. Uma pessoa conformada, ao invés de tratar a causa do problema, ele fica procurando alguma coisa que traga conforto e alívio para a sua dor ou o seu desconforto. Uma pessoa conformada é aquela que bebe ao invés de procurar a solução do problema. Que busca nas drogas, no jogo, na pornografia, na mentira, no consumismo e até na religiosidade resolver uma situação que ele mesmo não quer resolver. Fica tentando consertar, colocando remendo naquilo que já deveria ter sido quebrado e jogado fora. Você já viu alguém guardando uma xícara sem aquela parte que você segura, na expectativa que algum dia ela vai colar a tal asinha da xícara? Para que serve uma xícara sem asa? Eu tenho certeza que as mulheres aqui não tem nenhuma xícara nesta situação. Para que serve uma panela de pressão sem a borracha? Para que serve um pneu de carro rasgado? Vai ter que pôr para fora. Uma pessoa conformada é aquela que esconde as suas mazelas, achando que isso vai fazer com que elas desapareçam. Ao passo que as pessoas que querem ser transformadas ou as pessoas transformadoras, elas buscam dentro delas a raiz do problema. Dentro de si aquilo que causa aquele desconforto e aquela reação. É isso que a Bíblia trata. Através do Espírito Santo ela te mostra o que precisa de cura, o que precisa de libertação dentro. E você passa a agir em fé naquela situação com Deus. E Ele começa a trabalhar junto com você. É assim que milagres acontecem. De dentro para fora. Satanás quer que você seja uma pessoa conformada. Que aceite que o teu passado definiu quem você é ou até onde você vai poder chegar. Mas Deus te trouxe hoje aqui. Porque Ele quer que você seja uma pessoa transformada. E decida se livrar de tudo o que te embaraçava. O teu passado não te define. Nada daquilo que nos aconteceu até minutos atrás é poder decidir aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Um outro embaraço. Algo que nós devemos fugir. São das emoções desgovernadas. As emoções não morrem. Se existe algo que afeta a humanidade hoje. São as emoções. Porque elas estão desgovernadas. Sem filtro e sem controle. E você encontra pessoas desgovernadas emocionalmente em todos os ambientes e esferas da sociedade. Na família, na escola, na igreja, na empresa. E o maior problema está nos relacionamentos. E por que que isso acontece? Porque durante muitos anos. Ao invés de tratarem essas emoções doentias, tóxicas. Sufocaram a raiva, a ira, a mágoa, a tristeza. Acreditando que com isso fariam com que aquela emoção aprisionada e escondida morresse ou se enfraquecesse. Mas emoção não morre. As emoções foram feitas para serem sentidas e expressadas. Quando nos recusamos a liberar aquela emoção. Ela se torna tão intensa. E o teu inconsciente o tempo todo vai tentar aprisionar, esconder, esconder, esconder. Mas, quando esta emoção vier à tona. Ela virá de uma forma tão violenta. Que nem mesmo você vai acreditar naquilo que você colocou para fora. Quando você reagir a alguém, a algo, alguma situação. Aquela emoção que estava escondida virá de uma forma tão explosiva. Que muitas vezes. Você vai ficar mais embaraçado do que você estava antes. Hebreus 12, 1 diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que devemos deixar todo o embaraço. E essa nuvem de testemunhas fica o tempo todo esperando. Para ver como é que você age e reage. E quando você reage de uma forma que ela não espera. Você se sente culpado. Aí, mais uma vez, você se sente aprisionado e embaraçado. Quando você sabe que está sendo observado pelas suas ações e reações. Que está sendo julgado quando age pelo impulso. Pelas emoções desgovernadas. Sem pensar. Quando você bate, grita, fala alto, xinga, ofende. Satanás, então, te acusa. Então, você se embaraça na culpa e na autodepreciação. Você entende? Que se você for controlado pelas suas emoções. O Espírito Santo não vai poder te governar. Não vai poder ter domínio. E você não terá forças para se desembarassar. Ou deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha. E não vai poder também deixar que o pecado que está agarrado em você te solte. E você não vai conseguir terminar a corrida como aqueles heróis da fé. Aqueles homens. Você vai ler na sua casa esta semana. Hebreus capítulo 11, capítulo 12. E o que me chama a atenção quando eu leio sobre esses heróis da fé. É que mesmo sendo como mencionados como heróis da fé. Você vai ler lá nos últimos versículos. que eles não viveram ou não conseguiram desfrutar das promessas que Deus havia feito a eles. Nesta terra e nesta vida. Que muitos deles, apesar de serem considerados heróis da fé, sofreram tortura até a morte. Insultos, surras. Foram acorrentados, foram para a cadeia. Morreram apedrejados ou ao fio da espada. Alguns foram cerrados ao meio. Alguns andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Foram pobres, perseguidos e maltratados. Viveram como refugiados nos desertos e nos montes. Nas cavernas e em buracos da terra. E o que me chama mais atenção no versículo 40. Do capítulo 11. Diz assim, o mundo não era digno deles. Heróis da fé, que não viram as promessas de Deus na totalidade e se cumprindo na vida deles. Que sofreram até o final de suas vidas. Termina dizendo, o mundo não era digno deles. E eu dizia, Senhor, eu não me estou entendendo não. O Senhor está dizendo, se nós queríamos que o nosso nome estivesse escrito no rol dos heróis da fé. E todas as vezes que eu penso que é uma pessoa, ela é heróica na fé. E eu já penso que ela ganhou muitas coisas. Ele disse, eles ganharam o melhor prêmio, Rosângela. Mas não foi nesta terra. Não foi nesta vida. Mas foi na eternidade. E é este o problema da igreja de agora. Ela só olha para as vitórias desta terra e desta vida. E se esquece que a maior vitória está por vir. Eu quero dizer para você. Se você continuar olhando para o passado, você não vai ter forças para viver até seu último minuto de vida na presença de Deus. Vai te faltar fé para isto. Porque você vai se decepcionar tanto. Com a vida que você tinha e não tem. Com aquilo que você podia ter feito e você não fez. Com os teus erros do passado. Com os erros das pessoas no teu passado. E você não vai conseguir caminhar olhando para frente. Você vai ser como uma Ferrari que acelera como um Fusca. Se você for controlado pelas tuas emoções. As tuas emoções vão te enganar. As tuas emoções vão te trair. Porque a Bíblia diz que é enganoso o coração do homem. E o Espírito Santo não terá espaço para governar na tua vida. Ele não terá autorização para governar na tua vida. Porque o Espírito Santo governa ou as tuas emoções governam. Se as tuas emoções governarem, você será desgovernado ou desgovernada. Mas quando o Espírito Santo governa nas nossas vidas. Ainda que nós tenhamos temperamentos como aprendemos ontem. Seja colérico, seja ele melancólico, fleumático ou sanguíneo. O Espírito Santo nos ajuda a controlar os nossos temperamentos. Então o temperamento ele é subjugado a ação do Espírito Santo. Então aquilo que nós faríamos pela nossa natureza. Nós não fazemos porque estamos em obediência a palavra de Deus. Então o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e através de nós. E em obediência, então nós começamos a ver o resultado daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E as nossas orações então começam a ser respondidas. Porque estamos andando segundo a palavra de Deus. Você entende isso? Mas se você esperar apenas conseguir as coisas na terra. Se você esperar apenas viver uma vida plena na terra. Uma vida de facilidades aqui. Se você veio para Jesus esperando uma vida de facilidades. Se você veio no culto esperando apenas ouvir a palavra, voltar para a sua casa. E emocionalmente ficar bem. Se você vem para a igreja esperando que o melhor culto é aquele culto que você se emociona. Que você chora, que você aplaude. Que o louvor é perfeito. Eu quero dizer para você que isso não é fé. Isto é emoção. E se isto é emoção. Significa que ainda o nível de fé é muito pequeno. Que no começo da nossa caminhada com Cristo. Isto ainda é um combustível. Mas ele ainda é pouco. Diante daquilo que Deus tem para fazer e quer fazer na tua vida. Se as tuas decisões forem sempre pautadas. Naquilo que você vê. Naquilo que você ouve. Se você é uma pessoa que precisa o tempo todo. Que Deus te dê sinal, te dê sinal, te dê sinal. Você vai ficar o tempo todo esperando por sinais. Quando a nossa vida não é pautada em sinais. A nossa vida é pautada na obediência da palavra de Deus. E a palavra de Deus já existe. Mas muitas vezes nós queremos que a palavra de Deus se adapte a nossa vida e a nossa necessidade. Quando não é bíblico isto. O que nós temos que fazer é ouvir a palavra. E tomar o cuidado de fazer tudo quanto ela nos ordena a fazer. Isto significa obedecer. Renúncia. Quando eu abro mão da minha vontade, do meu desejo. Quando eu renuncio aquilo que eu quero. Por amor a palavra de Deus. Logo eu começo a viver a plenitude da palavra de Deus. E esta plenitude é que traz a satisfação que eu necessito para continuar vivendo. Talvez você queira um carro que alguém tenha. E se você tivesse a oportunidade de sentar com esta pessoa. Numa mesa. E perguntasse para ela. Qual é a sensação aí de ter uma Ferrari? Ele vai dizer. É um carro. Não é possível você só achar que é um carro. É uma Ferrari. Não, é um carro. Talvez você dissesse assim. Poxa, eu queria tanto ir para a Disney. E você perguntasse para alguém que já foi para a Disney muitas vezes. Todos os anos, vá todos os meses. Essa pessoa ia dizer. Mickey é Mickey. Não muda. Viu? Mas é a Disney. Não, mas Disney é Disney. O que eu quero te dizer com isto? Que as coisas da terra. Elas só são importantes até você ter. E depois que você tem. O vazio volta. E o vazio volta. E o vazio volta. Porque nada disso preenche o vazio. Existencial. Que foi exatamente o que aquele jovem disse hoje para nós. Quando foi recebido como membro. Nada lá fora preenchia. Aquilo que só Jesus tem preenchido. Talvez você esteja se debatendo tanto, buscando tantas coisas. Quando Jesus está aqui. E hoje nós vamos participar deste memorial. E nós vamos falar um pouco disto. Dizendo, olha, a mesa está posta. O sacrifício está feito. Tudo o que você precisa. Está disponível para você. E você continua buscando, buscando, buscando. E dizendo que não encontra algo que está na sua frente. Mas você fecha os olhos e diz que não está vendo. Não acreditar nos benefícios através do sacrifício de Jesus na cruz. É um grande enrosco. É um grande enrosco. Um grande embaraço. Os heróis da fé deixaram exemplos de pessoas que tiveram atitude de fé. Que agradaram a Deus. Por isso seus nomes estão registrados como exemplos de fé. E hoje? Dia 12 de novembro de 2023. Nós vamos sentar a mesa e diante de um memorial que nos remete a fazer isto. Para manter viva a memória de Cristo. Do sacrifício que Ele fez naquela cruz. E memorial não é uma lembrança de um fato. Senão seria uma história. Nós não vamos olhar para estes símbolos. Para o pão, que nos lembra o corpo. Para o suco de uva, que nos lembra o sangue. Como se fosse simplesmente uma lembrança. Lembrança é lembrança. Ficou no passado. Não serve para nada. Nem para o presente, nem para o futuro. Também, não é uma recordação. Algo que você vai pegar um pãozinho e vai levar. Vai pegar o copinho e vai levar. Você vai levar uma recordação. Isso também não é um memorial. Não vai mudar em nada a tua vida. Pode te emocionar na hora. Mas não é isso o memorial. Segundo a palavra de Deus, o contexto bíblico, teológico, escatológico. De um memorial. É uma instituição estabelecida por Deus. Que nos reporta ao passado. Que nos dá sentido no presente. Mas que nos abre uma possibilidade de futuro. Nos reporta ao passado. Porque nos faz lembrar da morte de Jesus e da ressurreição. Nos dá sentido no presente. Porque ativa a nossa fé para continuar lutando. E nos abre uma possibilidade de futuro. Porque nos garante uma salvação, uma vida eterna. Para onde nós aguardamos a volta de Jesus e o arrebatamento. Quando nós olharmos para estes símbolos. Nós vamos nos lembrar do passado. Do presente. E do futuro. E aqui nesta noite. Diante deste ato. Que a nossa confiança no amor de Deus se renova. Pelo que está escrito em João 3 e 16. Vamos ler juntos. Por que Deus? Quantos daqui conheciam este versículo? Quem amou o mundo? O que ele deu? Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Não aconteça o quê? Então ele deu para um propósito. Qual é o propósito? Que eu e você não venhamos a perecer. E eu te pergunto. Você está perecendo em alguma área da tua vida? Existe alguma área perecendo na tua vida? Embaraçada? Porque se ela está perecendo. Falta a vida de Cristo nela. Porque se ele veio para que nós não venhamos a perecer. Nós não venhamos a perecer em tudo. Porque ele veio para nos trazer uma vida plena. Se é plena. É uma vida plena em todas as áreas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então diante deste memorial, nós estamos sendo lembrados que Deus não quer que ninguém pereça. Ou que ninguém deixe de concluir esta carreira. Porque permitiu que os embaraços desta vida os dominassem e colocassem seus interesses acima dos interesses de Deus. Não olhar para o passado, ser controlado pelas suas emoções são só alguns exemplos que eu estou dando. Eu quero dizer para você que nada pode impedir você de viver a vida que Jesus te trouxe. Morrendo naquela cruz para que você conquistasse e tivesse acesso. Entenda que se alguma coisa há, se algum impedimento, algum pecado, alguma dor, alguma situação tem impedido você de viver em obediência a palavra de Deus. E fazer a vontade dele, logo essa situação é mais importante ou tem maior valor que o sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando não vemos ou não acreditamos nos benefícios através desse sacrifício de Jesus, estaremos impedidos de fazer as melhores escolhas. Ou você se conforma e aceita viver, segundo as suas emoções, sendo dirigido pelo seu passado. Desfrutando de tudo aquilo que o mundo te oferece, ou você decide anular a sua vontade, fazer renúncias. Entregar a sua vida e suas vontades e cuidados ao Senhor. Nesta noite irmãos, precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele suportou a cruz. Ele desprezou toda a afronta. Pelo gozo que estava proposto e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Só assim, tirando os embaraços, você alcançará a vitória. Hebreus 11, 39 e 40, para nós concluirmos, diz assim. Aqueles irmãos, os heróis da fé, porque creram. Todas estas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós. Afim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. A tua expectativa precisa aumentar. Você precisa aumentar o nível da tua régua. Você precisa desesperadamente ter uma expectativa maior daquilo que te aguarda na glória do Senhor. Não permita que nada nesta vida te embarace, tire você do foco, te enrosque. Porque todas estas coisas são passageiras. Tudo isto vai passar. A alegria é passageira, a tristeza é passageira, os ganhos são passageiros, as derrotas. Mas algo não é passageiro. É a vida eterna. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. A股 A育hou A glória A育hou A育hou A育 Totem